Aqui são as tampinhas plásticas recolhidas de um bar, que vai guardando e eu pego cada 15, 20 dias para a confecção desses tijolos. Aqui é uma tampinha de achocolatado, de refrigerantes, de água, qualquer material plástico de tampa pode ser usado na confecção desses tijolos. Aqui é uma demonstração da produção de tijolo usando material reciclado, tipo tampinha de garrafa e outros materiais. Esses materiais eu já fui moído e já está aqui, eu vou colocar com um fundo para ficar bem liso o tijolo. Estou colocando aqui um fundo do material plástico já triturado. E agora eu vou botar tampinhas diversas. Olha aí, olha. Estou colocando tampinhas de garrafa, até de metal também, olha. para que depois eu complete com o material plástico novamente e aí vai para a fundição do forno. Vamos pôr mais uma aqui, olha. Beleza. E vamos então complementar novamente com o triturado. É o mesmo material plástico da tampinha. para que ele está triturado, para ficar bem lisinho o nosso tijolo. Essa produção de tijolo é bem interessante porque ela pode servir para várias coisas. para fazer calçadas, fazer pequenas paredes decorativas e fazer objetos, prateleiras, enfim. Tem muita utilidade esses tijolos de plástico reciclado, que você pode fazer em casa com orientação, é claro, daqui da nossa produção. Olha aí, beleza. Nós estamos fazendo a preparação para que o tijolo vá ao forno. Vamos completando a forma, né? E essa forma depois nós vamos desmoldar e vamos mostrar o tijolo pronto, tá? A gente faz ele um pouquinho acima do nível dele, porque dá uma pequena encolhida na hora que vai no forno. Então a gente já prepara ele com um pouco mais de material aqui por cima, tá? Então aqui eu vou levar ele ao forno. O forno já está pré-aquecido, na temperatura que deve ser, que é 180 graus. Olha aqui, olha. E aqui eu estou levando ele ao forno. Vou colocar no forno. E esse material vai dar mais ou menos uns 30 minutos. Ele já vai estar derretido com formato de tijolo. Aí eu deixo só um pouquinho mais. Retiro com cuidado, porque está muito quente. Vai estar muito quente. E aí depois eu espero esfriar para desmoldá-lo, né? Então essa é a... Estamos ensinando aqui a fazer o tijolo de plástico reciclável. Isso é uma novidade. Isso aqui é uma forma de preservar a natureza e aproveitar os resíduos plásticos. Muito importante que as pessoas atentem para isso. Isso pode ser feito em qualquer cidade. Você pode recolher essas tampinhas plásticas em bares que guardem para essa finalidade. ou em festas, enfim. Aonde tiver esse resíduo de tampinhas de refrigerante, de sucos, ou as de plástico e até as de metal, podem servir para a fabricação desse tijolo. Bem, agora aqui eu já tenho... Muito bem. Agora aqui eu já tenho o tijolo pronto, que já desmoldei, já tirei do forno. E ele está pronto aqui para ser usado, né? Pera aí. Tá? Este é o forno... Este é o tijolo feito com material reciclável que serve para várias finalidades. Tá? Pode ser feito calçadas, pode ser feito muretas, pode ser feito prateleiras decorativas, até objetos decorativos usando esse material. Você estará... Agora aqui eu já tenho... Muito bem. Agora aqui eu já tenho o tijolo pronto, que já desmoldei, já tirei do forno. E ele está pronto aqui para ser usado, né? Pera aí. Tá? Tá? Este é o forno... Este é o tijolo feito com material reciclável que serve para várias finalidades. Tá? Pode ser feito calçadas, pode ser feito muretas, pode ser feito prateleiras decorativas, até objetos decorativos usando esse material. Você estará... A base que eu coloquei para colocar a forma do tijolo foi uma base de um azulejo. Mas pode ser outro material, pode ser uma placa de ferro, enfim... Materiais que aguentem caloria e seja liso. Para que seja depois colocado por cima a forma e colocado ao forno. Comér$4 b0n0. Comér$4 b0n0. Comér$4 b0n né?